Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Rosênia do canal Roplantas. Sejam todos bem-vindos, principalmente aos novos inscritos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para as notificações dos próximos vídeos. Hoje eu irei realizar o replantio desta planta, a pileia. Além do replantio, eu vou trazer alguns detalhes de cultivo desta plantinha. Então fica comigo até o final. Eu quero compartilhar com vocês hoje o replantio desta planta maravilhosa, a pileia cardierei, ou pileia alumínio, se eu não estiver equivocada. Há uma infinidade de variedades desta plantinha por aí. Eu tenho outra pileia, que é a pileia involucrata. Se você tem essa pileia, e se ela for involucrata ou expulsiana, deixem nos comentários. Vamos interagir, passar experiência uma para a outra, tá bom? Então vamos ao replantio da pileia cardierei, ou pileia alumínio. Eu adquiri essa pileia, consegui duas muslinhas belas, é uma planta de fácil cultivo, muito fácil. Essa aqui, quando eu peguei essas duas muslinhas, elas estavam num local bastante sombreado, com bastante umidade, tanto que ela estava plantada no chão, com terra e com bastante folhagem. E pelo que eu reparei, o local em que ela estava plantada não batia sol, era um local bastante sombreado, bastante fresco, com uma umidade muito boa. Então eu vou utilizar um substrato que chega próximo ao substrato em que ela estava plantada. Eu vou utilizar um pouco de terra, um pouco de casca de pino, e colocar também cartão, pois eu adoro colocar cartão para as minhas plantinhas, e elas também amam. Vou colocar esse substrato que eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores, como o do replantio da Simbidio. A pileia não gosta de soltreme, pelo que eu percebi, lá no local em que ela estava plantada, é um local sombreado, não viva tendo luz só lá em cima dela, não dá as demais plantas que estavam lá. A outra pileia que eu cultivo aqui, eu não deixo ela no chão, deixo mesmo as plantas, que eu já mostrei para vocês. Então ali tem uma unidade moderada para as plantinhas, e eu vou colocar essa aqui, juntamente com a outra pileia. Caso ela não venha a se dar bem, eu coloco ela no chão, conforme ela estava sendo cultivada lá no local que eu peguei em ela. Misturando os substratos que eu coloquei, é um pouco de terra comum, coloquei aquele substrato que eu já mostrei para vocês, que tem tufa, venos friturados, coloquei carvão e coloquei pedaços de quilos. Coloquei só um pouco para não ficar um substrato sobrecarregado de quilos. E vou colocar um pouquinho também de casca de arroz carbonizada. Essa quantidade, substrato pronto, agora vamos para o dedo antigo. O pote em que eu vou colocar as minhas mudinhas de pileia, é mais ou menos desta altura, com essa largura e profundidade. No decorrer do desenvolvimento da planta, eu vou replantar ela no outro pote. Vou fazer a drenagem. Como eu já ressaltei para vocês, eu utilizo isopor, mas se você quiser colocar casca de telha, velha dica, com a vontade. Eu gosto de utilizar o isopor porque eu não gosto de vaso pesado, então eu prefiro mais colocar o isopor para o vaso, para ficar leve, para estar manuseando. Agora vou fazer a distribuição. A rega para essa plantinha, você pode estar realizando duas vezes na semana, ou quando o substrato estiver muito seco. Caso o ambiente da sua região seja muito seco, aí você pode realizar mais regas. Mas a princípio, somente duas vezes na semana, porque ela gosta de ambiente úmido, mas não gosta de substrato encharcado. Então, vamos agora replantá-la. Eu vou mostrar para vocês que é uma planta bastante comprida, diferente das outras variedades de pileia. Essa aqui, ela já é um pouco diferente. Você tanto pode cultivar ela desta forma, como colocar ela no chão para fazer aquela ramagem, ou como planta pendente, fica muito bem também. Essa daqui já é um pouco diferente. Ela fica em pé, pelo menos foi o que eu observei nas demais pileia que estavam lá na hora que eu peguei essas mudinhas. Ela vai pegar super rápido, vai passar para aquele processo de amuxinha, normal de toda plantinha. Ela saiu daquele ambiente em que ela estava acostumada, agora vai para outro ambiente, outro substrato, vai estar no vaso. Ela estava no chão, agora vai ficar no vaso. Então, ela vai passar por um estresse que é normal em toda planta. Então, quando você vai fazer o replante de uma planta, você depois percebe que ela está murcha, as folhas caíram, isso é super normal, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas a pileia, ela faz parte da família de plantas da urtiga. A pileia pertence à família das urticaleis. Então, faz parte do gênero de planta da urtiga. Interessante, né? Ajeitando ela, para ficar firme que ela está pegando as nuízes, agora pegar ela. Lembrando que ela não gosta de substrato encharcado, tá? Gosto de ambiente úmido, fresco, sendo cultivada em sombra, mas não gosto de solo encharcado. Então, esse foi o vídeo de replantio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado das informações e também da forma que eu replantei essa planta. Caso você tenha essa planta e não sabia o nome, depois comenta aí, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se essas informações estão relevantes para você, clique em gostei e compartilhe com as suas amigas e amigos que também amam e cultivam plantas. Até o próximo vídeo, um grande abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.